E aí rapaziada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite já pra você. Vídeo aqui de dica pra você fazer acabamentos de proteção na Triumph Rocket. Um dos maiores motores em motos, em duas rodas, em motorzão muito chique. O que eu já fiz aqui de proteção dela, galera? Cineage Well da Vonix, tá bom? Essa moto não chegou muito suja pra mim, por isso até que eu não mostrei o processo de limpeza pra vocês. Mas a gente valoriza o nosso trabalho com as proteções, tá bom? Fiz a limpeza aqui da roda, já apliquei o Cineage, postei uns shorts pra vocês. Fiz um news também falando sobre o Cineage lá no Instagram. E se você não me segue lá, segue lá pra fab.com.br, os conteúdos nos stories e nos rules são sempre ao vivo, na hora que tá acontecendo trampo aqui na garagem. Às vezes vocês que acompanham o conteúdo aqui no YouTube, eu edito, demoro alguns dias pra postar, mas é sempre também feito um conteúdo mais detalhado pra vocês, demorou? O que eu vou utilizar aqui nela também? Motux da Razux pra proteger o motor dela. O motor dela, galera, ele tem uma característica fosca. Ele não tem uma característica de muito brilho. Então eu vou optar aqui nesse caso pelo Motux, tá bom? A aplicação dele também é muito simples, tá? Vou burrifar ele aqui na moto. Burrifei, eu vou deixar aqui pelo menos uns 5 minutinhos e depois eu vou vir removendo o excesso pro produto realmente dar aquela aderida na superfície, tá bom? Pode espirrar o escapamento também, não tem problema aqui na capa, porque isso aqui esquenta demais. Então eu já vou proteger tudo isso daqui pro meu cliente. Essa parte que esquenta, né? O produto ele aguenta a temperatura, ele é um produto que é feito para motores, tá? Então você pode proteger a parte aqui da capa do escapamento e também de todo o motor da moto, beleza? Motores com características foscas, eu opto por usar o Motux ou o Verón, tá bom? São os produtos que eu gosto de utilizar. Caso o seu cliente também queira deixar o motor com aspecto de brilho, você pode aplicar o verniz da Vonix, não tem problema nenhum, beleza? Vou aplicar do outro lado agora, vou deixar, depois eu vou remover o excesso, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu vou aplicar na pintura dela agora. Galera, o que eu fiz aqui com essa moto? Isso aqui não existe cavalete, isso aqui, tá? Então você vai ter que realmente colocar ela um pouco pra frente e pra trás pra fazer os acabamentos nela. Toma muito cuidado, essa moto é uma pedaleira avançada, talvez você que tá acostumado com as motos que você vai ficar procurando o pé aqui, você não vai achar. Pedaleira avançada, você vai bater a marcha lá na frente, você não vai acelerar ela pra manobrar, você só vai realmente soltar a embreagem pra você fazer a soma nova, caso você precise mudar ela de lugar. Pra fazer o acabamento, mexe ela sem ligar, beleza? Isso aqui é chave presença, não faça de qualquer jeito um serviço nesse tipo de moto. Motos de alta cilindrada, elas precisam sim de uma tensão melhor, beleza? No pneu dela o que eu tô aplicando? O Shine da Vonix, tá bom? O pneu eu já apliquei numa parte aqui, porém movimentei ele pra trás agora, eu vou terminar de completar essa faixa do pneu que eu não tinha aplicado, tá bom? Vocês podem ver a diferença ali que ele deu, produto que ele não vai melecar pra baixo o pneu, tá? Ele não vai sair da banda aqui de rodagem e ele vai entregar esse brilho e também repelência pro pneu do meu cliente. O pneu está realmente selado e no brilho, tá bom? Vamos agora pra pintura dela. O que eu vou aplicar na pintura dela? Galera, a pintura dela, ela é uma pintura bem mista. Ela tem partes foscas e tem partes brilhantes, que é o meio do tanque dela. Mas eu vou aplicar um produto que eu posso aplicar nessas duas partes sem problema nenhum, que é o Broker da Razul. Isso é um produto que ele é um selante cerâmico, tá? A Vonix tem o CO2 Pro e a Razux tem o Broker. O Broker, ele tem um tempo de proteção maior do que o CO2 Pro. Por isso que eu estou optando pelo Broker agora. Eu prolongo o tempo de proteção que eu estou entregando para o meu cliente. CO2 Pro, se eu não me engano, são de 3 a 4 meses de proteção. E o Broker, ele vai entregar aqui, ó, até 10 meses de proteção e também vai entregar toque liso. Para a pintura fosca, eu indico o Broker para vocês, beleza? Vou fazer a aplicação, vocês vão ver que é bem simples. Ó, espirrou aqui o produto. Vou espirrar na parte de baixo aqui também, tá? Vou só pegar um paninho e vou espalhar ele, ó. Aquele pouquinho de produto que eu joguei aqui, eu já espalhei nessa área. Espalhei com o lado do pano, o lado mais feopudo do pano. Eu vou virar o pano, vou pegar o lado mais fino e vou fazer um acabamento. Sem nenhum rastro de produto, sem nenhuma mancha e o toque da peça já mudou. O toque da peça aqui já mudou. No pano eu já vi que essa peça está protegida. Respeitem também somente o tempo de cura, tá? Quando vocês aplicarem proteção, não morem a moto pelo menos na primeira hora. Eu vou aplicar agora aqui no tanque dela, vocês vão ver como é realmente isso. Ó, a parte que é brilhante que eu falei para vocês. Pretão brilhante. A gente vai aplicar da mesma forma que a gente aplica aqui no fosco. Não tem erro, ó. Dei duas borrifadas, vou fazer só esse lado do tanque primeiro. Vou borrifar na lateral aqui também, ó. Por borrifar na lateral, com o lado do pano eu vou espalhar o produto. E com o outro lado a gente vai lustrar e vai dar o acabamento. Espero que a qualidade da filmagem vocês estejam conseguindo ver até o rastro do produto na hora que a gente está espalhando aqui, ó. O produto já vai secando. Vocês estão vendo que não tem erro. Pega o outro lado e faz o acabamento. Beleza? Faz o lustro. É isso aí. Coisa linda. Outro lugar que vocês também podem aplicar o broker. Retrovisores, tá bom? No seu espelho retrovisor ou no seu cliente pode aplicar o broker, tá bom? Ó, dei uma borrifada aqui. No painel também vou borrifar para entregar uma repelência, beleza? Um pouquinho de produto. No espelho aqui eu joguei até muito, viu? A borrifada foi até muita. Mas é basicamente isso aqui, ó. A gente vai aplicar o produto. O cliente vai tomar uma chuva, ele vai ver que isso aqui está com repelência, que está protegido. Os plásticos aqui também do painel, você também pode espalhar o produto, pode aplicar ele. É um plástico que está bem novo. Então o broker também vai entregar uma repelência para todo o plástico do painel, beleza? Retrovisor aqui também é só fazer o acabamento agora. Não tem erro, ó. Vidro totalmente sem nenhuma mancha. É isso. Isso aqui na chuva dá uma repelência maravilhosa. O broker eu realmente estou gostando demais de usar. Galera, finalizei a aplicação da proteção em toda a pintura da moto. Já tinha feito nas rodas que eu falei para vocês. Olha como o Motux aderiu na superfície. Olha como a superfície agora parece que ela já está mais molhada, já está mais úmida. Agora é só realmente vir dando o acabamento, tá bom? Essa moto aqui vai ficar aqui no estúdio durante essa noite. Então o cliente não vai utilizar. É muito bacana quando a gente pode aplicar a proteção e deixar a moto segura no estúdio, tá? Porque aí a gente tem certeza de que toda a proteção foi curada aqui, tá bom? Ela não vai molhar o motor também. Não vai ser ligado durante essa noite. A moto vai ter realmente um tempo de cura respeitado. E essa proteção vai também me ajudar em outras lavagens que eu pego essa moto para fazer. Ou até para o dono dela, se ele quiser bater uma água nela. A sujeira vai repelir muito mais fácil. Fora que o aspecto do motor, ele está com o preto bem mais vivo. Ele não dá brilho, mas ele dá uma renovada no motor. Se assim eu posso dizer para vocês. Gosto demais do acabamento também no Motux. Nesse tipo de motor aqui, galera. É isso, ó. Se ficar algum pontinho ou outro, molhadinho, não tem problema também, tá? O produto vai realmente aderir na peça. Ele não vai manchar porque ele é específico para o motor. Quando ele estiver seco, está perfeito. E o motor está protegido. Rapaziada, e na lavagem dela... Como eu falei para vocês, ela realmente não estava muito suja. Por isso que eu falo para vocês acompanharem lá no Instagram, que no Insta eu sempre mostro... Eu utilizei na lavagem dela somente dois produtinhos, que foi o Vmol e o Delet. Usei o Delet para remover a sujeira da parte de baixo do motor, que estava um pouco mais... Já como o motor esquenta muito, já estava começando a encargar de um pouquinho... Utilizei o Delet para fazer essa limpeza e o Vmol para remover toda a poeira dela, toda a terra. Dois produtos totalmente seguros. Esfreguei os pneus dela e parte da roda também com o Delet, tá? Antes de aplicar o Shine, eu fiz essa esfregação com o Delet, beleza? Dois produtos que eu indico para vocês lavarem esse tipo de moto. Caso eu apareci aí para você, pelo amor de Deus, não saia me bater no ácido nesse tipo de moto de qualquer jeito, tá bom? Caso for necessário o uso de um ácido, faça uma avaliação. Vem fazendo a limpeza com o Vmol, com o Delet, produtos desincrustantes, produtos alcalinos. Realmente esses produtos não resolveram? Aí sim você tem que entrar com o ácido e depois lembre de aplicar proteção. Usou o ácido, neutraliza ele, bate aquele banho de espuma com o Vmol por último e aí depois você aplica uma proteção, beleza? Por que eu falo para vocês baterem um pouco do Vmol depois do ácido? Para dar aquela neutralizada para você remover qualquer resquício do produto ácido que tenha sobrado ali. Fechou? É isso. Espero que vocês tenham gostado também do resultado aqui na Rocket. Lembrar vocês dos cursos da FAB também, se você quer elevar o seu nível em lavagem técnica. Se você quer elevar o seu nível em vitrificação, vitrificação no conteúdo que eu não trago muito aqui para o canal. Mas a gente tem um curso específico sobre vitrificação. Você vai aprender a vitrificar roda, motor, tanque, plástico. Todas as formas de você vender vitrificações e valorizar as proteções tem no curso Vitrificação Sem Mimimi. E os links dos cursos da FAB estão disponíveis aí para vocês na descrição. Beleza? Tamo junto. Um abraço do FAB para geral e até o próximo conteúdo.